Hoje está acontecendo uma paralisação nacional dos agentes comunitários de saúde e aqui em 13 dela do Vale, a concentração está sendo em frente ao Palácio Municipal e nós vamos conversar com a Evelyn e também com o César para a gente saber dos objetivos dessa paralisação. E esse ano nós estamos lutando pela votação da PEC 2211 que é o que garante o piso, o reajuste do piso salarial nacional dos ACS e a CE de todo o Brasil. César, e o que representa esse momento para vocês? Esse momento representa tudo, porque nós sabemos que o salário é essencial na vida do funcionário público e de todo funcionário. Evelyn, a gente tem observado que durante a pandemia vocês são os primeiros profissionais que trabalham na área da saúde a ter contato, digamos que, com pessoas contaminadas com a Covid-19. Como foi para vocês enfrentar essa batalha? Foi um desafio, porque ninguém estava preparado para viver este momento e nós, como linha de frente que nós somos, agentes comunitários de saúde, ficamos incansáveis nessa luta. Não paramos em nenhum momento. Sempre que foi preciso, nós estávamos junto com a comunidade, dentro da casa dos nossos pacientes, realizando este trabalho, tanto de preventivo, como de orientação, a procurar as unidades básicas de saúde e o próprio síndrome gripais, que o nosso município também fez essa parte dele. não nos deixou amecer em nenhum momento, tanto com EPIs, como assistência médica, assistência de enfermagem, em todos os momentos teve isso, o nosso apoio. Você teve conhecimento de alguns profissionais que foram contaminados durante esse período? Teve. A maioria dos ACS, dos ACE, tiveram Covid no decorrer do ano de 2020 e 2021 também. Uns adoeceram, graças a Deus, que não precisaram serem internados, né? Mas eles foram contaminados, sim. Não vou te dizer que foi nas áreas, né? Mas eles tiveram contato com o vírus, sim. César, você acredita que esse é o momento, já que os agentes comunitários de saúde também estão enfrentando essa pandemia, esse é o momento para um reconhecimento da classe? Com certeza. Seria um ato da parte do governo federal ou dos deputados federais darem e fazer esse reconhecimento a todos os ACS e ACEs de todo o Brasil. O Brasil. O Brasil.